Imagine essa cena inusitada. Na Colômbia, em Bogotá, este ônibus tentando fazer a curva exatamente numa estrada totalmente encharcada de barro. Beirando o penhasco, veja a dificuldade. Na primeira tentativa, o motorista não consegue fazer a curva. Então, ele tem que dar a ré para voltar. Veja só o aperto e a dificuldade do motorista. Precisa ser orientado. Pois, beirando tem o penhasco e o risco do ônibus cair é muito grande. Com todo o cuidado, ele consegue dar a ré e voltar. Uma manobra totalmente arriscada e, ao mesmo tempo, perigosa. Aos poucos, ele vai voltando. O ônibus é o Expresso Palmeira. Veja só a dificuldade que ele tem. A ideia do motorista é voltar para que ele... Quando ele arrancar para frente, ele vem empurrado. Para que ele volte e consiga fazer a manobra. Parece que ele está conseguindo. E vai voltando aos poucos. Todos acompanhem preensivos. Do outro lado, vocês perceberam que tem um outro ônibus parado. Ele tem que chegar até esse ônibus. Não é uma tarefa fácil. Mas, o motorista vai tentar. Lembrando que o ônibus está com passageiros. Então, todo cuidado é pouco. Agora, ele começa a ir. Toda a perícia e técnica para o motorista. Ele vem. Faz a curva. Um perigo total para as pessoas. E os ônibus são submetidos a isso na Colômbia.